Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima e a Nala, minha companheirinha está aqui comigo para nós lembrarmos você que tem o seu pet que agora no Carnaval a Bicho Mania tem plantão 24 horas. Então, para quem precisa de algum atendimento, a Bicho Mania está ali, na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, para receber você 24 horas com profissionais incríveis e nós começamos o programa já com uma dica super bacana. Que cheiro da casa, não é, gente? Eu apresentei para vocês os aromas novos da cheiro da casa e eu estou aqui com um que me encantou muito, que é o Flores Brancas. Gente, vocês não têm noção o que é esse aroma. Ele é sofisticado, ele é chique e eu mostrei para vocês das outras vezes os aromatizantes em spray para casa. E agora eu vou mostrar para vocês os em vareta. Olhem que lindo, ele já veio com a nova embalagem que é escurinha e ele tem essa tampa em madeira que além de decorativa, ela absorve todo o aroma. Esse aroma aqui, ele é muito chique, ele é perfeito para colocar num dormitório, num lavabo. Eu adorei, é um dos meus preferidos hoje. E esse de varetas, ele deixa aquele cheirinho assim muito sutil na casa. A gente entra e nem percebe da onde que vem o cheirinho. E os produtos da cheiro da casa são maravilhosos, não é? Então a minha indicação de hoje é o Flores Brancas, que vem em duas apresentações de tamanho, nesta menor e nesta maior. É um excelente presente também. E fica aqui a dica, além de perfumar a nossa casa, trata da nossa casa, porque contém florais de baque na sua composição. Não saiam daí porque o Feminíssimo está recém começando. E aí E aí